Pili Heart com você. Pili Heart a partir de agora. Pili Heart. Salve, salve galera do Canal 7 Gremista. Mais uma rodada do Brasileirão foi para a conta e o Grêmio conquistou três pontos importantíssimo ontem diante da Chapecoense. É bem verdade que era o único adversário que estava atrás de nós na tabela, mas o Grêmio não tinha nada a ver com isso, fez a lição de casa, o importante era a vitória e o mais importante de tudo que eu vi ali foi o poder de reação que o Grêmio mostrou. Depois de sair perdendo de 1 a 0, nessa fase que a gente vive atual, geralmente quando o adversário sai ganhando de 1 a 0, o Grêmio se perde um pouco e fica com dificuldade para se achar no jogo. Ontem foi o contrário, o Grêmio perdeu, já começa o jogo perdendo praticamente aos 4 minutos com o gol do Ramon, depois de um cruzamento para a área do lado direito, nosso lado direito e esquerdo deles. Ramon antecipou bem e tirou todas as chances do nosso goleiro fazer a defesa, mas aos 18 minutos do primeiro tempo o Grêmio reagiu, tomou gol aos 4 e já reagiu aos 18. Isso foi importante num chute do Alisson, muito bem executado de média distância, bateu rasteiro forte no canto, é um chute onde poucos goleiros conseguem alcançar naquela bola ali, realmente ele pegou muito bem na bola e acabou fazendo gol de empate e não foi à toa esse chute, né? Vazou nos grupos de WhatsApp aí nessa semana diversos treinos do Grêmio fazendo justamente aquilo ali que o Alisson fez, né? Chutando a gol, chutando para fora, chutando na grade, parece que eu vi ali, foi 2 minutos de vídeo e nenhum foi a gol, né? E alguém cornetou lá no grupo, ah, olha aí, ah, por isso que estamos mal, né? Eu disse que bom que os caras estão fazendo isso, estão errando no treino, é assim mesmo, tem a continuidade, tem que bater, tem que repetir, tem que... Uma dessas entra e foi o que aconteceu no jogo, né? É fruto de treino aquilo ali, o Grêmio treinou muito aquele chute, né? E uma hora a bola ia ter que entrar e entrou na hora certa, a hora que a gente mais precisava no momento da partida delicado, né? Em que a Chape tava conseguindo explorar os contra-ataques e daqui a pouco corria o risco até mesmo de abrir um 2x0 aí, sim, seria muito mais difícil da gente reagir, né? O goleiro Gabriel Chapecó chegou a evitar o segundo gol deles, logo depois do primeiro teve outra chance, eles tiveram outra chance, que o Gabriel Chapecó fez um grande milagre, e aí em seguida o Alisson fez o gol. Depois aos 32, né? Um pouco mais de... Foi aos 18 do Alisson, aos 32 o gol do Borja, Borja cava o pênalti, cava não, foi pênalti, né? Foi pênalti claro nele, o cara acerta ele tanto por cima quanto por baixo, e o pênalti foi muito bem marcado, tanto que só teve uma pequena revisão do VAR, mas todos, pelo jeito, todos os componentes do VAR concordaram com a marcação, nem teve que o árbitro, nem teve que ir no vídeo conferir nada. O Borja bateu o pênalti com muita tranquilidade, goleiro para um lado, bola para o outro, ele bate no canto esquerdo, e o goleiro pula para o canto direito, e já dá a virada ainda no primeiro tempo para nós, né? Aos 32 minutos o Grêmio já começa a tomar conta da partida, aí para frente o Grêmio consegue controlar muito bem esse jogo, né? Tivemos até chance de ampliar o primeiro marcador ainda no primeiro tempo, o time da Chape começa a assustar menos, né? Começa a atacar menos, e o Grêmio toma conta de toda a partida, inclusive na segunda etapa, né? O Grêmio teve uma partida muito boa na segunda etapa, de controle de jogo, não tomamos risco de levar gol, tocamos bem a bola, enfim, veio o campo girando, né? No final ali, o Filipão fez algumas substituições, umas por cartão, outras por opção técnica, por exemplo, o Darlan saiu para entrar o Lucas Silva, acredito eu que tenha sido porque o Darlan tinha tomado cartão amarelo minutos atrás, né? O Douglas Costa saiu para entrar o Léo Pereira, o Douglas Costa a gente sabe que ainda está devendo, a gente sabe que ainda esperamos muito mais desse atleta, né? Foi um atleta de peso, foi a nossa maior contratação do ano, então a gente conta muito com o futebol dele, mas eu acho que, não, eu já vim dizendo aqui isso nos comentários anteriores e volto a repetir, não basta curar a lesão na virilha, ele tem que perder uns 5 quilinhos, ele é um atleta de alto nível, ele é um atleta a nível mundial, ele é um atleta que chegou aqui dizendo que está pensando em jogar a Copa do Mundo de 2022 e para isso ele tem que perder aquela barriguinha estranha que está ali, né? Para um atleta como ele não combina muito bem, mas enfim, tenho certeza que ele vai conseguir e vai nos ajudar muito ainda ao longo dessa temporada. Depois tivemos ali o Alisson saindo para entrar o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa entrou na ponta, entrou muito pouco tempo, né? Entrou aos 42, mas o Filipão repetindo aquela substituição que ele tinha feito contra o Vitória da Bahia lá, naqueles 3 a 0, que o Diogo Barbosa acabou até marcando um gol de cabeça, depois saiu o Borja e entrou o Luiz Fernando, acredito eu que seja por cansaço do Borja, uma opção técnica, estreia do cara, o cara estreou metendo gol, estava na hora de trocar, beleza, poderia ter sido o Ricardinho ao invés do Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando como 9 não é muito a dele, ele é jogador de lado de campo, né? Ele faz tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, mas de 9 com certeza nunca foi a dele, né? E uma outra substituição que o Filipão fez foi tirar o GMPR e botar o Maicon, o Maicon com certeza quando está jogando, se ele puder nos dar o máximo dele em 15 minutos de jogo que seja, ele ainda é o nosso melhor meio campo que a gente tem contando com todos os volantes e o meia, né? Ele é um cara realmente diferente, quando ele entrou, o Grêmio teve mais o controle da partida ainda, ele consegue prender aquela bola, ele consegue fazer o time girar, ele consegue reter muito bem ela, ele pisou na área, né? Ele entrou como meia armador mesmo, ele entrou como meia avançado sem a preocupação da marcação, porque nós já tínhamos ali, né? Dois volantes que eram o Lucas Silva e o Thiago Santos, né? Tivemos uma grande chance de gol no segundo tempo, no finalzinho ali, né? Aquela bola do Léo Pereira que ele pegou de primeira, a bola passou muito perto do gol, seria o terceiro gol do Grêmio na partida, e que infelizmente acabou não entrando, mas 2x1 ficou de bom tamanho, né? 2x1, vitória importante, 3 pontos foi pra conta, né? Estilo Filipão, eu volto a repetir pra vocês aqui, o Filipão nunca deu show o time dele, nunca deu show, nem mesmo quando ele teve as melhores peças da vida dele na mão, não foi um time que deu show, aquela seleção de 2002, se nós olharmos pra trás, ele monta um sistema defensivo sólido, forte, e dá liberdade pros três R jogado aí, quando tá com a bola. Ele fez uma coisa bem simples ali, que deu certo e nos trouxe o Penta da Copa de 1902. E o próximo adversário é o São Paulo, agora no próximo sábado, né? O São Paulo joga hoje pela Libertadores contra o Palmeiras, depois joga com a gente sábado às 21 horas da noite, né? E depois o outro jogo deles de volta contra o Palmeiras é na terça que vem. São dois jogos decisivos de Libertadores, clássico paulista, valendo vaga pra semifinal da Libertadores. Então eu acho que é a tendência eles priorizar esse jogo, não digo que eles vão vir com o time em reserva inteiro contra nós no sábado, mas com certeza eles vão tá com aquela cabecinha lá no jogo contra o Palmeiras. Mas é bom pra nós que hoje esse jogo, o primeiro jogo entre eles, seja um empate, pra que fique tudo em aberto, pra que fique tudo, pra eles realmente ficarem focados nesse jogo, entendeu? E o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, vai lá pro Morumbi com força máxima, e eu vejo com boas chances da gente sair com resultado positivo de lá sim. Não tem muito mistério, o time do São Paulo ganhou a última no Brasileirão, mas também é um time que tá ali na parte de baixo da tabela, disputando a mesma coisa que nós. Então eu acho que dá muito bem pra gente ir lá, sair com uma vitória dentro do Morumbi. Que venha o São Paulo, falei mais uma vez aqui para o Canal 7 Gremista, aqui ó galera, ó. Canal 7 Gremista em todas as plataformas das redes sociais, possíveis e impossíveis. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube. Tá aqui todas as nossas plataformas, quero convidar vocês pra fazer parte do nosso Canal 7 Gremista, o seu canal tricolor. Tá aqui, pessoal. Tá aqui, pessoal. Tchau. Tchau.